Acorda menino, vou dar uns tapas na sua cara, pá pá pá! Acorda aí porque agora é hora de Genshin, então vamo... Curei! Voltando pro Genshin, hoje vai ser um stream bem lightzinho, assim, bem de boas. Tão light que eu vou até sair depois de dar um chave que vai ser. É, vai mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e ter... Ah, não é aqui, hein? Eu tô aqui pela Klee! Curei! Pra quem não sabe, gente, a Klee é a minha personagem preferida de Genshin. Sua e da Mihoyo. É verdade. Todo santo evento tem a Klee agora. Já vi gente reclamando. Ah, esse povo aí tem que ser enterrado. Eita! Um dia vai ser enterrado. Oxi, vou falar mal daqui. O... É que assim, na verdade, o meu primeiro lugar é meio que empatado entre três personagens. Mas eu tenho um carinho pela Klee. Quem é aquela? Se eu precisasse... Mas é a Klee, a Kiki e a Araki. Joga a bomba. Joga a bomba naquela impostora. Meu Deus! Duas Klee, gente! O meu sonho! Duas Klee! E uma safa... Quer dizer, a Lisa. A gente vai fazer três coisinhas hoje. Uma é esse mini-evento da Klee. Por isso que a gente tá falando da Klee. Por isso que eu botei o título no Twitch como Klee Impact. E... É rapidinho, dez minutinhos. Quando for no canal, coloca também isso. Tipo... Coloca o nome desse vídeo de Klee Impact. E uma... E na Thumb, eu coloco uma fotinho da Bindu. Klee Impact. Aí a segunda parte vai ser um eventinho lá de mergulho. Que acaba amanhã. Então eu quero fazer um stream só pra... Um pouquinho assim. E aí a terceira parte, que é mais de boinha. Vai ser fazer uma missão de exploração de Fontaine. Uma missão da 4.0 ainda que a gente não fez. Aproveitar. Meu Deus! A chuva piorou o ruim. Se chover, já sabe. Eu vou... Sumir. Porque eu sou... Um doce. Naaaaaah. Mentira, gente. Ele vai sumir porque vai acabar a luz na casa dele. Eu também. Ele ainda é doce coisa mesmo. Olha que fofura! Olha que fofura, gente. Mano. Como não gostar da Klee. Como não gostar da Klee. Du-pu-pu-pu. Du-pu-pu. Du-pu-pu. É obrigação. Todo jogador... É bem raro, véi, você julgar. Ah, tá. Pensei que tava falando da... Pela júri da Paimon. Que pô. Gente. É obrigação. Todo jogador de Genshin. Pelo menos a Klee. Está no top 5 de preferidos. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É muita fofura. De Ah! Seu rara e 아버izinho. Eu, eu. Gosto como a Alisa me chama de fofura. Eu... Eu... T T T T Tá bom então. Os desejos da Klee nos invocaram aqui. Os desejos do Daniel invocaram a gente aqui. Os desejo do Daniel invocaram a gente aqui. É mais um evento dos dodokos. Como assim você lembrou do nome tão depressa? Dodoco, eu acho que é o nome que a gente mais ouve nesse jogo Nossa, o pai é bom, tá com uma cara de... Que isso, que cara é essa, eu juro Creepy A Lisa é uma personagem que eu esqueço, que ela existe Mas aí quando ela aparece eu fico tipo, nossa, é verdade A Lisa é muito bonita Não, mas eu ia falar isso agora A Lisa, ela fica meio que no esquecimento Mas parece que eles fazem questão de tempos em tempos Olha a Lisa aqui, gente Eu só lembro que a Lisa existe quando tem aquelas coisas de teste de personagem Que sempre botam a Lisa Aí eu lembro que ela existe E eu lembro também agora que ela tem a voz da Remeco É, bom Quer dizer então que a Lisa vai morrer? Não Tem teoria, viu? A Lisa vai morrer A Lisa vai morrer Spoiler pra você, ela vai morrer Ela não E aí a Klee vai ser a nova bibliotecária Klee não gosta de ler Lógico que não Não precisa gostar A Klee é mal diabinha Ela é mal diabinha que fica aí pelo mundo aprontando E daí você acha que os bibliotecários são o que é zoeiro? E daí você acha que os bibliotecários são o que é zoeiro? Ela fica Brincadeira a todos os bibliotecários por aí O poder dela é ficar atacando bomba Tipo Ela não aceita pra ficar numa biblioteca Ela vai queimar os livros E daí? Quem liga pra livros? Nossa Hoje temos PDFs Nossa, que feliz Ah, eu gosto de livro Eu até comprei um livro de direção de teatro mal bom Eu pensei que você ia falar de direção de carro Que aleatório, mano Lembra que eu falo direção? É de teatro, né? É, não sei, vai saber Existem muitos tipos de direção Mas o que que eu sou? Você podia ser diretor de empresa multinacional, né, Diogu? A gente ia ser seus capachos Mas eu sou o que? Eu sou ator Eu ia ser o sugar daddy Eu ia ser seu capacho com todo o meu prazer Me use Me use, Diogu Eu sou o ator, então é o que? Direção de que? A bruxa do Chico Tec Ah, doogu me irritar Nossa, também Onei-chan Nossa, né, a Lisa é bonita mesmo Ela fica se chamando de One-chan pra gente Vamos brincar até anoitecer E aí, já é de noite Então acabou a brincadeira Tchau Vamos brincar, acabou Oh, menino Doug, deixa eu fazer uma pergunta Exatamente Cala a boca pra imun Como é que evolui o Prime-Mei? Eu acho que tem que usar um ataque lá Sei lá quantas vezes Eu tenho que ver Ah, então vê aí Pela sua incompetência Você deveria saber Incompetente é você que vai procurar É, coloca o nome do bicho É, coloca o nome do bicho Anihilate Eu acho o nome esquisito Ah, acho ok É, você tem que usar o Rage Feast 20 vezes E aí aumentar de nível Vamos cuidar bem da clima Nossa, isso é bem Coisa de Do Arthus O Arthus tinha um monte de evolução Que era assim Use 20 vezes o golpe Nossa, mas é só usar 20 vezes e subir de nível? É, o Rage Feast É um ataque específico Mas isso Ah, não É, por ser 20 vezes Eu ia falar Mas é contra o mesmo Pokémon Aí o Anão Tem um tempo 20 vezes Bota contra um lendário aí Nível 100 Aí que ele consegue Se ele não morrer antes É, é Ah, tá bom Só pra saber Eu voltei a jogar o Pokémon Scarlet Bem devagar Mas Eu tô jogando Eu acho legalzinho O Anihilate Achei ele maneiro Maneirinho O nome dele em japonês é Konoyozaru Esse aqui ia ser Konohamaru Morra miserável desgraçada Do Doca Ventura Do Doca Ventura Cabum Cabum Que isso, eu acho É easter egg de Wind Waker isso? Gente, desculpa Mas eu vou ter que ficar falando aqui Gente, olha essa fofura Fofura em dobro ainda O design dela A roupa dela É tudo muito perfeito Ela foi muito bem feita Muito acertada Cadê a Alice? Tem esse minigame aqui Esse é o minigame do evento dela Tem que explodir Tocar as bombinhas Tem que mexer O Dodocozinho E explodir os trechinhos É tipo É tipo um bom Bear Man Isso aí É Aí você taca E explode Eee E aí E aí Esses daqui Eles explodem Quando você encosta Ou Se você apertar espaço No momento certo Eles explodem Quando você apertar E Tem o outro tipo de bomba Tem vários tipos de bombas Que você pode ver aqui no No seu lado direito Que indicam a área Que vai explodir a bomba Então você tem que calcular certinho Como explodir todos Aliás As bombas As bombas são contadas Então você tem que pensar Onde jogar as bombas É um quebra-cabeçazinho Não é só sair estourando aí Não Mas fazendo assim Você pega a pontuação máxima No primeiro dia A pontuação máxima É essa 30 29 E E Por enquanto Só tem os dois primeiros dias Esse aqui É um pouquinho mais complicado Ó Você pode mexer O bichinho Para os outros lados Mas não é tão complicado É só fazer isso aqui Primeiro explodir esse aqui Depois explodir esse aqui Explodir esse aqui Vamos preparar Explodir esse aqui Tutorial de como passar 100% aí na fase Com o Daniel Você que está lá em dúvida O bom é que esses são fáceis Então eu sei fazer 100% Vamos ver Vamos ver se é É que por enquanto Só tem dois dias De fazer Então não sei Não sei como vai ser Nos próximos dias Mas é isso aí Esse é o evento Falei que ia ser 15 minutos Não foi nem 15 minutos A gente brincou com ela Até anoitecer Agora já é de noite Então tchau Vai liberar mais Nos outros dias Ah Nossa A gente voltou Para a Monstad Mano Eu nem lembrava Que existia a Monstad Monstad Para mim É sempre a mais Sempre o meu lar Sabe Eu não ligo Para a Monstad Monstad Eu já tive essa discussão Que tipo Se eu fosse Escolher um lugar Para morar de Genshin Seria Monstad A verdade é que Eu meio que enjoei Um pouco de Monstad E aí aqui Temos Pisas deles Olha só Eu fiquei guardando Hoje eu joguei E fiquei Olha Bennett Nível 2 de amizade O Bennett Agora é um pouquinho amigo nosso Vamos para o próximo No começo do jogo Vamos para o próximo evento Que é este aqui Agora Acabar Acabar com a vida silvestre Enquanto eu teleporto aqui Rapidinho Entretenho o povo Que eu vou Trabalho rapidão Olá Oi gente Tudo bom E aí galerinha do YouTube Quer dizer Do Twitch O Douglas Tem um segredo Para contar com vocês Eu tenho O Chokinho Volta aí já O Chokinho O Chokinho O Chokinho O Chokinho O Chokinho Que assim o povo vai acreditar O Chokinho O Chokinho O Chokinho Ouviram? Do Ipiranga As Magias Plácidas Oh 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 Pegar dinheirinho aqui Agora eu corto Isso Só que Falo e falo Que você é homofóbico Você sabe O hino nacional Completo? Não Não sei Cante Pô Eu fui Eu fui o teleporte Errado ainda Não não Você acha que eu Vou saber O hino nacional Após você sabe Da Coreia Eu não Eu não sei Se eu não sei ele no prazo Você acha que eu Sabe da Coreia O Doug Ele é o descendente Assim Dos países da Ásia Mas Mecatraff que tem Porque todo povo assim que eu conheço Eles sabem tipo falar tranquilamente a outra língua Eles sabem cantar o hino Eles são tipo mal Tipo assim Sabe Sabe que existe Ela sabe tipo lá assim Eu até conferi mano Fiquei lendo assim No Google Ela sabe de Core Eu fiquei Como mano? Que pessoa esquisita que é você Legal né Legal Isso tudo no horário de trabalho Que trabalho o que? Porque o Doug fica lá com as amigas dele Porque tem 500 amigas lá no trabalho dele E aí eles mais ficam tipo fofoca E vendo coisa na internet Do que trabalhando Pior que as vezes eu fico Pô tem que ficar vendo os vídeos engraçados do Instagram né Pô Isso é bom uso da internet Eeeeee Eeeeee Vamos fazer isso mais vezes Porque tem 300 dias pra fazer Gemas 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 Falando em gemas Não pergunte quantas gemas eu tenho nesse ponto hein 60 mil Não pergunte que eu vou mostrar Olha só 20 mil 70 Mais 19 Mais 19 daqui Nossa É Vou até rodar no bileto aqui Vai nada Porra o bileto é uma boa hein De pegar aí Pega na Pega na Tá todo mundo falando que ele é Eu peguei na minha conta É É eu vi você postou no Twitter Da conta Eu peguei tipo no 40 cara Ele veio mó cedo É claro Você não Pô cagado Porque meu pai Meu pai ele trabalha na miroio O shell de apanhou do new village Mobillet Piriguete Agora O shell de tá na pior ali Ah ela vai sonhar com a baleia lá A baleia vai Vai dar um bom Boa noite De felicidade A baleia vai dar um Vai engolir o shell de O shell donzinho Vai 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 Doce Será que se teve alguma notícia Alguma coisa Alguma bizarrita Nesses últimos dias Pra comentar Eu até vi os ataques no Israel Muito bom Do nada Ah não Ah se quer algo pra comentar Tem algo pra comentar Polêmico Eita Toma Receba Não Mas tava falando Não precisa ser Sobre isso Saiu o trailer da Jing Liu No Hongkai Star Rail Semana que vem A gente vai fazer A stream de Star Rail Eu vou rodar pra ela E é Já tem o povo comentando Os personagens Da versão 2.0 Do Star Rail Pelo visto Só vai até 1.6 Não vi ninguém comentando Sobre 1.7 E nem foi Genshin Genshin só foi até 1.6 também E é isso Cadê o peixe Queria poder ir pros outros Mais rápido Ao invés de ficar abrindo Esse menu aqui Ele quer te matar Tudo bem Essa musiquinha parece Uma das musicas Que me lembra A música de Zenoblade Gente vamos lá Essa lembra um pouquinho Já pensei em uma coisa Futuramente Terá um novo Super Smash Bros Quem sabe Ah quem sabe Tá bom O dinheiro sabe Quais personagens Vocês acham Que vai Estar nesse novo Smash Bros Sons Undertale Sei lá Goku Vai tá Sua mãe Gratuito Vai não tá Revoltado Vai tá Viajante Genshin Impact Viajante Ipaimun Ah não Se tiver Ipaimun No jogo não Por isso que não sai Alguien Shin pro Switch ainda Porque quando sair Vai sair no Smash também Você vai ficar dando Soquinhos Ipaimun Vai ficar gritando No seu ouvido Que nem na pesca Não me venha Com essa não Ipaimun Espero que até lá Ela tenha morrido Já A Ipaimun Podia morrer Na história Eu ia ficar muito feliz Com isso Ia nada Fala isso Mas Aí depois Pode ter certeza Que eu ia Que assim Eu não ia me arrepender Não Aí depois A Ipaimun Vai ser vilã Aí vai ter que Contar o passado Dela Com todo mundo Querendo que ela morresse Quando ela era do bem Aí que eu torço Mesmo pra ela morrer O passado Do vilão Ninguém conta Vai me dar Mais vontade De que ela morra Ela podia morrer Ah que legal Um velho nadando Um velho de cadeira de roda nadando Acho tão errado Esses preconceitos Que o Douglas tem Cabuuu Você fala isso Mas quem falou Do velho nadando Aí foi o Daniel Não tem nada demais É um velho nadando Ele é velho Tem 5 mil anos de idade Ele tá nadando Olha as ruguinhas dele Olha as ruguinhas Cadê Ah tá lindo Essa parte é da área nova Qual personagem masculino De Genshin Que vocês mais gostam Masculino Calma Preciso ver a lista Bada Barada 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 Genshin Characters Eu tô pensando Daniel perder alguma coisa Aí Masculino Olha o velho Tá entre eles Não, tem que escolher um Se você falou que tem três favoritos Pô, então Que palhaça dessa, hein, Dioguinho Não, tá bom, vai Não, um, um, escolhe um Que palhaça dessa É igual eu, tenho três Eu quero direitos, direitos iguais Eu gosto da clipe Ah, volta pro teu país Para que ele Para você ter ideia, eu nasci no Brasil Meu país é ok Vai, fala aí Um deles De homem Eu acho que é o velho, mano Daniel Ah, só lá, tava pensando Por incrível que pareça, eu acho que eu Eu gosto do Toma Ele gosta, você gosta de uma maid, né Gosto de uma maid De um De uma esposa Tem o nome de maid e de homem, não é? Tem palavra de maid e de homem É, eu é Acho que tinha um negócio assim O Bennett é legalzinho também Olha Pra mim ficaria O Bennett eu fico com dó Porque ele Tá zarado O Bennett é Eu gosto do Bennett também Ele é muito O personagem Principal de anime Muito assim Eu ia pro Zon Lee Ou o Shao O Shao eu acho uma dele Eu não gosto do Zon Lee Porque ele provavelmente cometeu um genocídio já Porque ele é velho Eu acho ele meio suspeito Os critérios Os critérios do Daniel Enfim Tá É o Toma e o Doge A pergunta foi pra fazer outra pergunta Se eles existissem Se eles pedissem Ah, claro Pra dar um beijo na boca de vocês Vocês não tem sabido? Você ia deixar o Bennett dar um beijo na sua boca? É o que? Não, mas o dele não é o Bennett É o Toma, não é? Falou um ou outro Eu só não deixo o Shao beijar na minha boca Porque ele é muito baixinho Eu pensei que ia amar a criança Mas e o Veio O Joguinho Que pergunta é essa, Joguinho? Não é É porque eu vi um negócio Eu queria ver o pilar dele Não É que eu vi um vídeo Onde, tipo As garotas perguntavam pros homens Tipo assim Ah, de quem Você gosta, assim De homem, assim Tipo De quem você é fã De quem você é fã Tipo Aí teve As caras que falavam Tipo, sei lá O Lebron, né Que é jogador de basquete Ele tinha um Flávio Neymar Cristiano Ronaldo Mestre Enfim Aí tem tantas outras Personalidades Outros mano aí Aí depois ela perguntava Pra eles Se eles quisessem Ficar com você Você ficaria? Aí O engraçado é que a maioria Só me parava pra pensar Aí eu dei Hum Aí ele falou Ainda bem que eu não falei Que é o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Você já pegou as estrelas do mar Já Meu mobilete tá no nível 90 agora Totalmente crescido De famosa Eu não sei se tem algum Isso me fez lembrar De homem assim De uma imagem que eu vi na internet Que era tipo O cara tinha pintado Tinha colocado uma imagem gigante do Do Neymar Jogando futebol E aí a legenda da imagem era tipo Olha Meu namorado Tem uma imagem maior do Neymar do que de mim Eu não sei se tem algum Algum Cara famoso Homem assim Que eu Que eu super 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 Admira assim Que eu seja super fã Não me vem nem Nada na cabeça Ai eu Ai eu fazia Essas perguntas Ô Jogin E você Que personagem homem Do Genshin Você mais gosta Do Genshin Aaaaaa Que aaaaa Ai Morreu Deixa eu pensar A passiva da dish Ativa embaixo da água Isso aí Vamo ver Eu não vou ver Eu ainda não sei Pra que serve essas coisinhas Obrigado Acho ele legal, mas acho ele tipo ok Ahn Acho que mais esses E eu também gosto do Verdadeiro Arconte de água Eu também tô achando ele legal Quem? O Hayato? Não A Kokomi? É, aham A Kokomi é verdadeiro Arconte de água A pessoa que resolve as coisas Ou a Yelan O Gilete O Gilete O Gilete Porque ele corta os vilões Você viu o povo que tá jogando Deixa eu ver se tem um vídeo O cara botou um spinner no celular Ah, eu vi E aí ele Aí ele sai jogando com Mobilete e gira assim pra atingir todo mundo É Eu vi os cara jogando com 10 mil de DPI também É meio que tipo Eu meio que eu faço isso Quando eu tô jogando com a Nahida Porque a Nahida Pra pegar todo mundo só joga com tudo assim Meio barrozinho assim pra ela girar sabe Pra pegar todo mundo Eu meio que faço isso Eu meio que faço isso Lógico que não com spinner né Mas Quando eu vou usar o Eda na Nahida Eu só giro assim o mouse Nahida É É O Kazur é legalzinho também Eu gosto do Kazur Eu só Eu tenho um birra com o Kazur Gosto dele O Kazur Ah O presentinho meu aí chegou aí pra você ver Me agradeço depois Eu não sei porque que não tá aparecendo pra mim aqui Me agradeço É porque É porque eu tô pegando muito rápido né Daniel Não 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 é Nos outros dias também não tava aparecendo Aqui é Como fala Eu deixo aberto aqui Agora vocês sabem qual é o personagem masculino que eu mais detesto Você mais detesta? É Sei lá E é uma besteira você detestar ele porque ele é o irmãozão dessa personagem favorita Não Mas ai Não é que eu detesto ele Mas gente assim falando sério agora Nossa Não sei porque eu não lembro de Assim não lembro agora assim de outras que me fez ficar tão assim Mas a missão lá dele pra mim até hoje foi a mais chata Meu Deus Tô lento Eu não Olha o Albedo Albedo Nietzsche É o Albedo? Eu acho tipo Mano Dane se é o Albedo Se o Albedo desaparecesse do jogo ia ficar tipo É Mas ele é muito importante no rolo É caguei pra ele Ele é filho da Ele é filho da Da Gold Lá Nossa a história dele gente assim Foi não sei o que aconteceu mano mas Pra mim foi terrível Foda meu deus P respiro Acaba 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 Uma que eu odeio é o do Child Só por causa do Irmãozinho maldito dele Ah mas o irmãozinho dele é legal É claro Tem a vontade de dar um soco nele Se der um soco com ele, o Charles vai ficar triste com você. É, morra. Eu já tenho meu maridão. Ei, baú. Oi, todos. Ui, ui. Aré, aré. Oi, todos. Ei, completamos o segundo evento aqui. E aí? Ai, meia horinha completamos os dois eventos que eu queria fazer. Agora o resto da stream vai ser Exploration. Exploration, você quer dizer. É. E Fontaine. Exploration. Eu já comentei isso, mas Fontaine também tem umas coisas da Itália, de Espanha. Tipo, a organização... A organização da... Da Návia lá, que totalmente não é uma máfia. É meio... O nome é italiano. Espina de Erosula. Tem uns coisinhos. É meio misto, assim. Tem um cara que gosta, que faz ragu pra gente. Ragu é prato da Itália. É tipo que Snez Náia é meio mistura de Rússia com Itália também, assim. É não, não é bem Rússia com Itália. Meio mistureba, assim. É pelo fato de... Dos Fatui terem nome da Divina Comédia lá. Que tem essa impressão. É sim, mas eles são de Snez Náia. Então é meio misto, assim. É tudo ali na Europa. Terminamos o evento. Nas Europa. É, não. Não era esse. É, esse aqui acaba... Acabava amanhã, então tá pronto. Isso aqui pegamos tudo. Isso aqui eu peguei todos dois. Isso aqui fizemos tudo. Isso aqui fizemos tudo. Olha só. A gente não mostrou o chefe novo, mas tudo bem. É um bichão, hein. Não, agora vamos explorar. A missão que eu tava aí rolando pra explorar até hoje era... Jogo de rigor. A gente só vai zerar o game quando a Paimon morrer. Aí eu morro feliz. Meu, eu vi... Aí ela morre no próximo evento. Eu vi um vídeo de teoria muito bom de Genshin. Fala. Paimon morreu. Solta! Não sei, eu não sei por onde eu começo. Então não vale a pena. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. E Genshin é um mundo... Honkai tava... Sabe os Lorde Honkai que tava tendo os Apocalipses muito louco, né? E aí Genshin é um mundo que eles botaram um... Um povo numa arca, tipo uma arca de Noé, e mandou por aí. Você aí, você pede bem confluído pra casa mesmo. Não, não, não. Você quer que eu faça a vozinha dele? Não, não, não. Vai falar que não combina. Não, não combina. As aventuras de Cruz Narciso. E aí o mundo de Genshin seria tipo... O mundo que a arca eventualmente se cruzou. E aí... O primeiro coisa lá... Só que era um mundo que já tinha gente... E... O... Esqueci o nome da... O primeiro coisa lá que aparece. Me ajuda o nome da... Não é o primeiro observador. Primeiro descendente. Descendente. É o descendente. Primeiro descido. É, e aí ele seria uma das pessoas que tava na arca. E aí... Nesse mundo tinham... Já tinham sete dragões e aí... Esse descendente roubou o poder dos dragões e transformou isso em... Nas... É... Nas nozes. Que nozes em... Em chinês literalmente significa coração de Deus. Então é tipo o coração dos... Dos dragões. Mas aí a teoria ia pra um... Pra um lado muito... Muito maluco da vida. E falava que o povo de Genshin na verdade ali... Eles recebem as visões porque as visões... Do povo de Genshin na verdade também é meio dragão. Todo mundo assim. E... E... Orra chamou todo mundo de feio hein. E a ideia de... Nossa... E a ideia é que esse sistema de visões é algo que foi criado... Pelos dragões pra ir contra... A... Celestia. Coisa assim. Não é Celestia que dá as visões. Eu tenho que ficar... Protegido. Mas é tipo... Uma coisa que eu tenho praticamente certeza assim... É que Honkai e Genshin estão conectados. Só por causa do nome. Genshin Impact e Honkai Impact. Genshin Impact. Ai. E também porque... A Kiran ataca a gente no começo do jogo. Uma coisa que eu vi falando disso... Um dia desses. Mas eu não entrei pra ver. Mas eu tava assim andando pelo Youtube... Aí tinha um... Acho que falando alguma teoria assim... Aí na capa tava uma personagem de Honkai... E aí tava falando... É... Tipo assim... Era uma teoria... Falando que essa personagem... Seria uma das próximas deusas. O que? A Rimeco? A Trônia. É a Rimeco a próxima. A Rimeco. Que é a... Que eles chamam de Murata. É... Não sei se... Tipo... Se é a próxima deusa que ele tava na teoria falando. Mas tava falando que a personagem de Honkai... Ela X... Ia ser... Uma das deusas que faltam assim... A Brônia. Mas aí eu não sei. E a Murata. Que é a coisa da Rimeco. Ai... São as que faltam. Quais são os elementos que faltam? É de fogo e de gelo. É fogo e gelo. Aí acabou. Acabou o jogo aí! Mas como é que chama... É... Na... Não é fogo e gelo. É Pyro e... Crio. Eu acho que era Crio. Fala. É a Brônia. Já tô te dando um... Mentalizei aqui. É a Brônia. Porque no beta... No beta... Oxa... O Childe chamava ela de Brônia. Aí eles tiraram um... Porque obviamente... É meio muito spoiler. E Brônia também é o nome rosto. Significa... Coelho. Coelho. Ah, eu não sabia não. Aí foi isso. Aí eu só tava vendo lá que tava falando que uma... Personagem de Honkai aí... Pode ter uma dozeira. Bom... Tem a... Raiden, né? Já tem a Raiden. O poder defensivo esforqueceu! Encontrou... Por que cê tá porra? Não, mentira. A Brônia... A Brônia não é... Não é coelho. É armadura. Tá. Eu confundi. O sobrenome dela... Da Brônia do... Do Honkai, que é... Zaytichi. É coelho. Então é tipo... Ela é coelha de armadura. Não gostei que o Daniel fica pulando as falas só pra não falar. Não, eu pulo as falas porque não tem dublagem. Ah... Mas tem a minha dublagem, meu. Vai demorar muito mais. Ah... Nossa, eu nem lembrava que tinha essa missa lá. Eu já fiz há bom tempo. Essa foi a primeira que eu fiz também de... A gente tá essencialmente em um reino que tem uns oceanides aí transformados e a gente tá pegando ele de volta. Eles chamam esse lugar de Cruz de Narciso. E aí tem os guerreirozinhos cada um... Cada um dos oceanides é um guerreirozinho. É uma historinha que eles meio... Eles estão, na verdade, meio que atuando. Assim, né? Mas não é... É uma história real. Tem um cavaleiro e tem um dragão na torre. Isso não é só um oceanide? É o dragão maligo do Narciso. Aaaaah! Aaaaah! Essa historinha conta um pouco... Aqui, ó... Se você está falando dos dragões que já enfrentamos, eles seriam Devalin e Monstra de Asdaha em Liri e a Pepe em Sumerio, que aí é a teoria, né? De que o Devalin e o Asdaha também sejam os dragões primordiais. Os outros elementos... Os outros elementos... Ah não, se bem que... E bom, agora a gente sabe que tem o mobilete também. Tem um oceanide gigantesco ali na torre. Bom, o que a gente sabe é que está vivo e que está inteiro, né? Porque o... Se o... Se o Devalin for realmente o dragão... Ele não está, tipo... Provavelmente não está com o poder máximo dele. O... O Asdaha está velho caduco lá, que não... A erosão está causando ele... Eu acho que na verdade o Asdaha, ele não é um dos... Porque foi o próprio Zonli que criou ele. Então eu acho que ele não é, né? Será? O Zonli que criou ele, pô. Sapinho. Será que o Zonli criou ele ou ele libertou o dragão? Eu vejo esses bichinhos, mas me dá um... Ódio no fundo do coração, assim. Desses bichinhos, porque... São um saco esses bichos. Quando aparecem no abismo, quando eu tinha que enfrentar o oceanide, esses bichos são um pé no saco, mano. Nunca tive problema com eles. É uns lixo esses bichos. Vou só tacar um gelinho na cabeça deles. Falou que você é ruim no jogo, hein? Falou que tu é ruim no game, hein? Falou que ele é... Pra ele é fácil. E pra você não é, porque você é ruim. Bicha, eu não deixava não. Todo mundo sabe que esses bichos são um pé no saco. Ih, falou que todo mundo sabe. Falou que você é burro, Daniel. Você que não acha isso. Ih, briga, briga, briga. Por favor, acalmem-se. Vai falar o novelete... Silêncio! Silêncio no tribunal. Eles apertam as mãos estranhamente. Que mãos. Eu não tenho mãos? Ele tem. É tipo o Primeape que usa Iron Tail. Eu não tenho mãos? Ué, mas... Normal ele usar Iron Tail. É, deu usar o rabo da frente, né? É, ué. Por que não? Não, não, não. É uma coisa que eu preciso dizer? Fazer? Pô, em falar nisso, né? Sai o... Detetive Pikachu 2. Estão falando que é ruim. É, eu nem... Nunca vi o primeiro também. Não sei como que é o jogo. Tipo... Não falaram, assim... Não é ruim, mas... É muito fraco. Mas não é bom. É muito fraco. Ah, eu não vi nada de Detetive Pikachu. E falaram que, claramente, o jogo tá muito ultrapassado, assim. Tipo... Que esse jogo, nitidamente... Era pra ter saído, tipo assim... Um pouco antes de Scarlet ou Violet. Ou durante quando tinha saído... Sword Shield, assim. Fala. O pessoal tava falando. Tava muito na cara, só que aí eles enrolaram, enrolaram, enrolaram e lançaram agora, assim. Porque só, mano... Cê já começa o game, e o game já é mal... Já... Datado, assim... Cê... Se eu tiver saco, eu vejo... Se eu tiver saco, eu vejo... Alguma gameplay de Detetive Pikachu aí. A única coisa que eu já vi é o filme. O filme é legalzinho. É, o filme é legalzinho. É, o filme é legalzinho. Certeza que o filme é o mesmo plot do jogo. Deve ser. Só que... No filme deve ser simplificado, obviamente. É, mas... Aí agora... Não sei, né? No dois. Porque... O dois seria tipo a continuação, né? Tá, tá, tá. A gente tá tentando aqui... Tirar esse dragão, entre aspas, da... Da torre. Que é um oceanide gigantesco, né? Não, não, não. É, tem uma... Uma navegaçãozinha aqui, pelo menos. Oh! Um monte de coisa. Eu queria saber... Por que eles... Tipo... Bem que eles voltaram com o Nex, tipo o Pokémon Snack. Concentivamente. Mas... Mano, por que eles pararam com... Um... 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 Pior que o Pokémon Snack é mó legal. Vai ser percente. Teve uma época... Que eu lembro... Eu não... Não curto assim. Eu sei que tem gente que me curte. Mas mano, teve uma época que o Espinhoop era só tipo... Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Que lançou muito esse Mystery Dungeon. Nossa... Mano... Teve uma época assim... A DPS... É... Só o Mystery Dungeon de Espinhoop. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Meu Deus, gente! E você sabe que a galera não gosta dos últimos do Star Dungeon. Ficou meio... É... Os últimos é meio zoadinho. Pô, não gostou muito. Às vezes perderam a essência um pouco do jogo. Antigo. É por isso que não tá mais fazendo. Aí... Nossa... Um que eu queria muito, mas dificilmente vai ter... Era o Pokémon Conquest. Eu achei muito bom. Eu nunca joguei esse jogo. Tá legalzinho. Mas... É meio cansativo se você tentar fazer... Tudo assim. 100%. Sem que ficar repetindo as missões. Nossa, a história de todos os personagens... É sim. Ó, até aí. Quanto é a história de todos. Eu lembro que aí eles lançaram... O que é? Tipo em DLC gratuita, de alguns personagens... O design do personagem era legal. Malvado. Eu queria muito... Só que eu já falei isso. Mas eu queria muito que eles fizeram tipo... Um... 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 Brincadeira. Tem Arceus. O Arceus é legal, né? Eu fiquei sem saco de pegar todos os pokémons, por causa do... Do Cois, o Espiritomb. Por que que tem o Espiritomb? Você tem que pegar... É saco pegar o Espiritomb. Todas as três milhões de... Quantas minhas... Espalhadas no mundo. Você tem que pegar 108, 107 E aí é espalhado por todas as quantas Você não consegue ver direito onde eles estão A não ser que esteja de noite Só se você estiver pertinho Eu já fiquei tipo, nossa Eu até usei um mapa depois pra ver Nossa filho, é só você procurar um vídeo Mostrando onde está pronto A essas horas, dale Google Filho, é só colocar no YouTube Localização de todos os ok Aí vai ter lá Dale Google A pessoa aí, né Só seguir a pessoa Eu pegar e começar ali Eu não fiz, inclusive é Eu não fiz 100% assim do jogo E também teve outra que me Que me pausou Que foi o fato do Do Sheldon Ele só aparece em Nos negócios do Time Rift Sim E eu não estava Fiquei sem saco Porque ele parou de aparecer Esses Pokémon que só aparecem no Time Rift É saco mesmo Tipo Porygon, assim É um saco Porygon, por incrível que pareça Eu não tive dificuldade de achar E aí foi bem Bem de boinhas comigo Ah, outro jogo bom também é o Diamond Pérola também Opa É, claro 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 como dia Bom É bom Entre aspas É o mesmo jogo do DS Mano Eles tiveram a capacidade Eles tiveram a audácia De conseguir fazer um remake De Diamond Pérola Pior Do que o Entre aspas Mas é a realidade O novo remake De Red, Blue e Green Que é Pokémon Let's Go Pokémon Let's Go É zoado Ah não, mano Eu já digo que é zoado Pokémon Let's Go Não, mas tem aquela Tem a proposta Que é diferente Que é um lixo Que é horrível de jogo Não, mas é uma proposta Diferente Mas Com certeza Eu tenho certeza Que Let's Go É melhor que Remake Não É que não é difícil Também, né Ser melhor que esse remake Também Não, então Mas é isso que eu tô falando Eles tiveram a capacidade De fazer Let's Go Ser melhor Ah, tá, entendi Entendi O Diamond Pérola Ou o remake Por que, né Eles deram conta É isso que eu tô Tipo, mano Eles deram conta Eles deram conta Eles superaram Porque Let's Go É o remake Que ninguém queria Ninguém pediu Assim É tipo, dane-se Em parte Foi uma estratégia Pra como eles conseguiram Um monte de público novo Com o Pokémon Go Foi uma estratégia Deles Introduzirem Pokémon Pra Um novo público Aí, mano Tipo, eles deram conta De fazer Eles deram conta Provavelmente Se me engano Aqui, rapidamente Eles deram conta De fazer O Ó A quarta geração É a geração preferida Tipo, assim Chutando baixo Chutando baixo 70% Do Pokémon De Pokémon Acho que não é tudo isso Não, não Porque tem muita gente Que gosta da quinta geração Também Tem que gostar da quinta geração Filho O Daniel aí Mas gente Que gosta da cesta É bom Não Mas o que eu tô falando É que o povo mete pau Na quinta geração O povo gosta da história Mas o povo mete pau Em relação aos Pokémon Que é tipo Cópia de canto Os Pokémon é meio Zoadinho Mas a quinta geração No geral É legal Mas tipo assim Muita gente Muita gente Se pergunta A quarta geração A quarta geração A quarta geração é muito boa Eles teram conta De fazer o remake Da quarta geração O seu pior remake Eu fico assim Gente Parabéns pra Pokémon Company Parabéns Que audácia A oportunidade Acho que eles tinham Vazer um remake Assim Top Pica das galáxias Sim Parabéns Olha Fica só vendo Eles cagarem Com a quinta geração Também O nome desse javali É Baby É Baby o porquinho É a Peppa Pig Mata Mata a Peppa Pig Essa é a dificuldade Dos bichos Só fiquem vendo Eles destruírem O sonho Das pessoas Que gostam da quinta geração Já 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 Mentalizei Ele é um cachorro Aliás Ele não é um javali Apesar de parecer um javali É um cachorro bobo Au au E tem uma moça Ali atrás Eu fico Eu fico tipo Muito Abismado Como a era De Pokémon Do Switch Assim é tipo Horrorosa Assim É horrorosa Foi tipo A pior era de todas Assim de Pokémon Cara Porque ó Vamos lá Eu tô jogando Começou com o Let's Go Já ficando Já ficava Não assim Tem a proposta Diferente Mas assim Gente Também É assim Não vou dizer Assim Vendo Tal Assim Que é um remake Ruim É só um remake Que não era necessário É um remake Que ninguém pediu Com a mecânica horrorosa Assim Então assim É aquela coisa Que ninguém pediu Olha Tá sentada em cima Da moeda Aí Aí eles conseguem fazer o remake De Diamond Pérola Ser horrível E aí tem Sword Shield Que tipo É Esquecer Sword Shield Até Pokémon Company Quer esquecer Que Sword Shield Existiu Ah Eu joguei Até que achei bom Me atrevo a dizer Que a galera Às vezes tenha gostado Mais do Sword Shield Do que do Scarlet Violet Me atrevo a dizer isso O que eu não concordo Eu acho o Scarlet Violet Melhor Ainda Por mais que Não seja Que eu jogo Bão Porque pelo menos O Sword Shield É mais polido Em umas coisas Não tem Os glitch Lá Que a galera Achou Ainda assim Eu acho O Scarlet Violet Melhorzinho Aqui tem uma coisa Muito legal Até parou Que a gente Não tava Embaixo d'água E agora A gente tá Numa piscina Em cima Como se tivesse Uma bolha De ar A gente tá Nodando em cima Do ar Bugou minha cabeça Uma coisa Que tipo Se a gente descer Aqui A gente cai Aí vem Aí tem o Aí tem o Aí tem o O Shield E o Scarlet Violet Que assim Não é ruim Mas é aquele caso De jogos do Pokémon Ultimamente Poderia ser muito melhor Sim Aí O que que teve De espinhol Aí teve A Arxels Que é isso A Arxels é o que salva É a única coisa que salva Mas ainda assim Tem umas falhas É Mesmo assim Eu acho feio Mas acho Feio pra caramba Jogo de Arxels Aí tem Mas é ok Ele é bom o jogo Aí o que que teve De spin-off Detetive Pikachu Fracasso Pokémon Snape Que sei lá O Snap é legalzinho O Snap a galera gostou Pode colocar Essa na conta aí Que o povo gostou Então eu acho Que até agora sim O que que realmente Você esqueceu de um Qual Pokémon Unite Tá fazendo Milhões de dinheiros Ali né Com as skins Que custam 20 dólares E pra gente Sair por 120 reais Uma skin Nossa Não mas Mas eles tem umas skins Muito daora Deixa eu te contar Ah tem Isso eu tenho Tem o sei lá O Tiranitar de Terno Tem o Lucario Como que fala O Lucario Tipo Robin Não é Robin Hood É humano Mas tem várias skins boas O Lupin O Arsene Não sei se é Aí você para pra ver Que assim Não sei Se vai sair mais Algum jogo novo De Pokémon No Switch Não tenho ideia Os principais Acho que Não sei Eu não tem muita cara De ter É acho que não vai ter não Eu acho Que também não Se for Verdade Esse rumor De que ano que vem Acaba o Switch E temos Switch 2 Aí Se a gente for parar Pra ver mesmo Os jogos que assim Realmente Foram bons Pode ficar assim Balls Bons Vai ser do Pokémon Sleep E Arps É É muito pouco Velho Muito pouco Tipo É muito No geral Geral A Era Switch De Pokémon Foi zoada Foi tipo A pior Até hoje Assim Nossa Eles deram conta Nooo Nooo O que sabemos Que existe Uma Região Baseada Na Índia Pior Que tem É Como Falando Fatos Que apontam Pra uma Uma Região Baseada No Brasil Na América Latina Assim Eu acho Que era isso Não sei Se tem Mais Alguma Região Que É Eu acho Que tem Muita chance Vem aqui Pra Região Assim Latino Americana Sabe Morreu Já sei Que morreu Porque Eles Exploraram A Exploraram A Ásia Exploraram Europa Eu sei Disso Porque Tipo Tem Alguns Pokémons Assim Que as Pokéagendas Falam Que eles São Originalmente De Alguma Região Assim Aí Tem Por Por Exemplo Cooperar Já Que Elefante De Metal Falam Que Ele Veio De Uma Outra Região Que Provavelmente Pelo Nome Dele É Uma Região Baseada Na Sei Eu Eu Que Skullet Violet Mesmo Tem Algum Pokémon Que Que Dá Entender Que Existe Uma Região Baseada No Brasil Na América Latina Não Lembro Qual Mil Da Floresta Teve um Negócio Assim Mas Eu Acho Que Tem Chances De Irem Para As Américas Sabe Algum Dia Ah Não Mas Eu Acho Que Eu Chutaria Que A Próxima Região Porque Mano Ou Eu Já Não Sei Talvez África Não Sei Sabe Qual Região Que Eles Podiam Fazer Para Ganhar Muito Dinheiro Qual China Pronto Acabou Bom Isso É Porque Mano Você Para Para Ver Eles Exploraram Já Muito Assim Um Mapa Assim Assim Os Gions Ali Então Eu Chuto Garuta Viva Eee Uh Que Milagre Eu Chuto Muito Que Eles Talvez Viriam Mais Pra Casa Eu Gosto Que Tem Os Oceanid Do Nosso Lado Dessa Dessa Inclusive Já que A Ganyu Tá Aí Tem rumores De que As Amiguinhas Da Ganyu Vão Ser Jogáveis É Então Só Que É Então Tipo Um Licker Falou Que Vai Ser A Madame Ping E O Outro Licker Falou Que Vai Ser A Vai Ter As Duas No Final Das Contas Que Vai Ser A Redentora Da Nuvem Lá Vai Ter As Duas Mas Mais Cedo Mais Tarde Vai Ter As Duas Mas Quem Vai Ser Primeiro Agora Eu acho Que Primeiro Vai Vim A Mentira Então Mas O Que Eu To Apostando É Que Vai Ter As Duas Mesmo A Retentora Da Nuvem E A Madame Ping Um Dia Vão Ser Jogáveis Obrigado Senhor A Retentora Que Parece A Baioneta A Baioneta E A Menina De Cabelo Azul Que A Que A Lá Quanto Tem Atrás Já Que A Madame Ping Chofen A Entrou No Castelo Para Resgatar A Princesa Nosso Grupinho De Pessoas Estranhas Aí Essa Decisão Não é Nassa Decisão Da Equipe De A Ventura De Cruz De Narcisas Isso Que Eu Falar Dessa Da Equipe Da Cruz De Narcisas Cruz De Narcisas Primeiro Essa Missão Você Não Não Tem Nenhum Pré Requisito Então Você Pode Logo De Cara Fazer Ela Você Fica Meio Tipo Hum Tá Ok Mas Se Tiver Feita Outra Missão Você Já Provavelmente Ouviu Esse Termo Da Ordem Da Cruz Narcisas E Era Uma Era Uma Ordem Que Existia Em Fontaine Vários Anos Atrás Séculos Atrás E a Ordem Tipo Esses Oceanides Eles Meio Que Representam Pessoas Reais Que Existiram Naquela Época Da Ordem E E E É Tem Umas Coisas Interessantezinhas Da Tem Alguns Pesquisadores Dessa Ordem De Narcisas Que Estão Por Aí Fizeram Algumas Coisas Importantes Em Fontaine É Pegar Com Mais Detalhe Assim Pra Explicar Ah Essa Partezinha Aí Ó A Mois Tá Meio Tonta Tem Tentos Livros Aqui Ela Deia Ler Lugares De biblioteca A gente Há muito Tempo Tentas Partes Do livro Está Tão Diga Das Peças De Teatros É Isso Aí O Dragão Maléfico Deve haver Heróis Pra Caçar Um Dragão É Isso Aí A 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 Ato Dois São Três Atos Dessa Missão Ato Dois É Isso Aqui Ainda Bem Que Eles Começam De Uma Vez Assim Ao Vez Daquelas World Quests Que Você Tem Que Esperar Três Dias No Tempo Real Assim Pra Começar De E Aí Tipo Você Não Faz Ideia De Que Vai Ter Outra Parte A Gente Vai Rodar Pra Furina Tanto Na Na Conta Do Canal Quanto Na Minha Conta Também Tem O Quacoaval Mesmo Que Ele Dá Dica De Que Existe Uma Região Basada No Brasil É Verdade É Esse Mesmo O Quaco O Pato O Pato Sambista É Verdade Esse Mesmo Quacoaval O Inicial De Água Porque O Que Diz Na Descrição Ele Carnaval Né Peraí Deixa Eu Pegar Aqui Ó Ele Fala Que Porque Ele É O Inicial De Água Não É Ele Fica Falando É Ele Fica É O Inicial De Água Ele Fala Que Ele Usa Umas Dancinhas Que Veio De Alguma Outra Outra Região Assim Muito Longe E Bom É Brasil É Porque É Verdade Esse Pokémon Mesmo Ele Dança Carnaval É Pokémon De Água Da Região Na Verdade Ele É Nativo Do Brasil É É O Que A Pokégena Quis Dizer Tem Outros Casos Assim Tem Outros Iniciais Que Na Verdade Eles Não São Exatamente Nativos Da Região Eles Só Não Introduz Assim Ah Não Lembro Mas Mas Tem Não É A Primeira Vez Não Que Acontece Isso Então Aí Tem Isso Que Dá Entender Que Existe Uma Região Do Brasil Mesmo Baseado No Brasil E Uma Da Índia Né Com Copper Raja Se Indiano Significa Tipo Reis Negócio Assim É Tipo É Título De Príncipes Ou Reis Inferior Amarajá 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 É porque Ele é superior ao Raja É daí que vem o nome do Copper Raja Então A gente tem Meio que Certeza Dessas duas Regiões Algum dia Que vai ter Assim Parça Você sabia Que eu Não sabia Que a Fisch Fazia Isso Eu soube Só Tipo Agora Que ela Consegue Que ela Consegue Mirar Assim Talvez Uma região No Brasil Demore horrores Para sair Porque eu não Acho Eu não Acho Que a Nintendo Vai saber Quando Vai ter Audácia De fazer Um jogo Inspirado No Brasil Sem Vim Português Eu não Acho Que eles vão Fazer Isso Ah então Não vai Ter Eu vou te contar Uma coisa Eles soltaram Um trailer Com legenda Em português No canal Da Nintendo Of America Que não tem Um canal Nintendo Of Brasil Do Detetive Pikachu 2 E te pergunto O jogo Tem Legenda Em PT BR Não 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 Mas é Não Pera Mas é Outro Você vai Nesse vídeo Ver os comentários É só O brasileiro reclamando Oh Da hora Esse trailer Mas é Legenda Em PT BR Não Tudo bem Não Tudo bem Mas é Outra Voltando para o mesmo Lugar É Outra Questão É É Mas Fazer Um jogo Inspirado No Brasil E aí Não Tem Vai ser Tipo Eu vou Falar que Eu não Acho Que tá Tão Longe Isso Porque Ultimamente Eles Tão Lançado Os Jogos Localizados No Brasil Mario Wander Vai Sai Em português Finalmente O Wander Vai Ser Localizado No Brasil PT BR Tem O Pikmin 4 Acho Que Ele Foi PT BR Também Então Eles Estão Lançando Pouco A Pouco Os Jogos Assim Já Localizado Sabe Eu não Acho Que tá Muito Longe Não Conseguimos A Espada Não Tá Muito Fora Da Nossa Visão Não Vai Ser Nossos Netos Que Alves Assim Não Porque Assim Gente Me Disculpa Eles Vou Lançar Um Jogo Inspirado No País Que For Mano Tem Com Certeza Do País Sério É Pouco É Muito Tipo Que Vai Se Vai Ter Mano Vai Ter Os NPC Que Vai Ficar Tipo E E Mano Tudo Bem Vai Ser Legal Oxi 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 Pai Tinha Tinha Vai Fazer Da Hora Sabe Qual Lugar Que Talvez Nossa Vai Ser Muito Alvo De Memes Esse Jogo Vai Ser O Rei Dos Memes Esse Jogo Conseguiria Ver Eles Fazendo Antes Do Brasil México Porque México É Mais Popular Do Brasil África Não País Vai Cês Entender África É Uma Boa Região Para Fazer Tanto Que Eu Lembro Do Mario Odyssey Tem Mexicou Arriba E o Ludicolo Já Confirmado Existe Uma Região Do México Só De Ter Um Ludicolo Arriba Ixi Tem Dois Aqui Parece Que A Gente Tá Repetindo Eu Não Gosto Muito Quando Os Jogos Fazer Essa Coisa De Ficar Tipo Você Está Preso No Loop Infinito Sabe Eu Fico Mal Tipo Ai Que Saco Disso Eu Sei Que Você Adorou A Missão Da Prisão Fala Aí O Ato 3 Com Certeza Eu Tenho Vontade De Matar Quem Escreveu Aquela Missão Mano Por Que Mano Paiões Tá Meio Tonta Tem tantos Livros Aqui Alguém Que Essa História De Aventura Nunca Acabe A A Royal Ver Se Mano A Furina Vai Tá No Meu Bolso Não Importa Que Eu Gaste De Dinheiro Não Sei se Vocês Repararam Aqui Mas O Número Das Coisas Tá Aumentando Cada Cada Vez Que A gente Repete Só Que Tem Um Limite O Limite É Três Então Tem Três Andares Aqui De Repete Eu Tô Agora Provavelmente Já Daria Pra Quebrar O Loop Mas Mas Eu Quero fazer O Terceiro Andar Porque Tem Baú Fiche É um Personagem Que Tipo Eu Não Investi Muito Até Hoje Assim Peraí Que Eu Já Vou Deixa Eu Ver Aqui Rapidão Os pais Estão Meu Pai Estão Me Chamando Aqui Mas Deixa Eu Ver Se A Vem Mesmo Mas Eu Venho Me Despedir Ah Não Peraí Agora Tem Três Cavalo Marinho Mas Eu Acho Tipo O O Mobilete Ele É Um Personagem Sem Corações Sabe Por Que Ele Nos Obriga A Matar Bichinhos Inocentes Do Oceano Pra Upar Ele Tipo Não Não Me Faça Atacar Esses Bichinhos Agora Se Eles Me Atacarem Primeiro Eu Mato Eu Mato Com Vontagem Tipo Esses Cavalos Marinhos Que Atacam A Gente Agora Quem Eu Não Ataco Nem Ferrando É Os Peixe Boio Né Esses Ai Eu Não Ataco Quem Ataca Eles Não Tem Coração Tem De Tanta O Nelph Nelph O Lash Ficou A Vida Selvagem Que isso Só sem coração Por falar em material pra upar Personagem, tô tão triste que a Furina vai usar Flor, aquelas florzinhas Que bom que eu Paro de farmar isso Eu tô botando as skills da Mona No 10 tudo É bom E aí eu vi vários personagens Eu vi um guia falando tipo Hum, se você upar Os personagens diz que oito pro nove Você vai aumentar O poder deles em sei lá, sete por cento Eu fico tipo, é, talvez eu devolpar pro nove Talvez deixa tudo no oito Normalmente assim É, pior que normalmente eu deixo no oito mesmo A não ser que eu já tenha os material Ou seja Um personagem que eu queira muito Fazer coroa, aí eu boto no 10 Tipo, usar codes eu deixo tudo Não, tudo Eu deixo as habilidades principais no 10 Assim O que ele mais usa Os mais importantes Aí quando a gente volta Quebramos o loop Mas é, é super tristeza Que a Furina usa material das flores Das flores ambulantes Que é horrível Junta esses bichos Ainda bem que por mês dá pra comprar Na lojinha Com as puirinha lá Então é menos mal isso Quebra, mata Mata Pemo, vai É tanto poder Mentirinha, não entendo É uma espada de madeira É, agora a gente volta Deve ser melhor que a espada Que a Tarnage já ficou usando De uma estrela Por isso que ela só perde as lutas Aí a gente vê melhor A estrutura do Do coisa Primeiro andar Segundo andar E terceiro andar Por isso que dá essa impressão Do loop É um É um quebra-cabeças Só que eles também mexem Com a nossa memória Por isso que a gente fica Meio confuso Tem alguma coisa Nessa Nessa parte Que tá meio que Querendo que a gente Fique presa Dentro da história Porque a história Nunca cabe e tal E aí E aí Chegamos Finalzinho Claro que vou Claro que não Derrote o dragão E aqui Eu achei legal isso Esse Oceanid É uma versão especial Que Eles só fizeram Lá na versão 1.tra-la-la Assim Que é um Oceanid Que luta mais Do que os outros Seria O do boss Do boss é meio Chatão Esse aí É mais legal Gente Uma ótima notícia Miaram né Fala aí Não é Eu vou poder continuar Porque Na verdade Meu pai veio me chamar Porque falou que A minha mãe Tá com muita dor de cabeça A gente ia sair A gente ia sair Pra comer Fora Aí ela falou Se não podia ser Deixa eu falar Menino Aí ela Perguntou Se não Se não podia Ser amanhã Aí eu falei Pode ser Aí é isso Mas aí O Dioguinho Qual que é a boa notícia Que eles estariam aqui Mas qual que é a boa notícia Na verdade Eu vou sair um pouquinho Porque eu vou arrumar Uma coisa rapidão Pra comer Já que eu não vou mais Sair pra comer Eu tô morto fome O motivo da Ganyu Destruir esse chefe É isso Você pode continuar Batendo nele Enquanto ele tá dando Esses golpes de água Assim é Muito bom Adorava fazer isso Com a Ganyu Continuo adorando Fazer isso com a Ganyu Ainda bem que Por sorte Ela tava na nossa equipe Aí eu vou arrumar Uma coisa rapidão Pra comer E já volto Essa stream não vai durar Muito mais não Viu Só avisando Não Vai ter que durar Até meia noite Opa Essa é a missão Da ordem de Narcissus Esta aqui É uma world quest Não é de história Principal Ela Ela começa aqui Nessa Essa regiãozinha Aqui Aqui conta um pouco Tem uns lorezinho Do coisa Tem um cara Que se chama Guilhotim Ele era um dos caras Da ordem De Narcissus Se não me engano Por Basile Eu comecei essa missão Sem querer Na minha conta Mas eu não tinha feito Direto Enrolei pra começar Porque você tá Nadando por aí Aí você encontra Essa oceanidzinha Aí ela fica É vamos lá comigo Aí ela te leva Pro lugar Assim Aí ficou tipo Não me leva não Aí eu enrolei Depois pra começar De novo Bom por um lado É bom Que tipo As missões Desse jogo Desse jogo Não Dessa De Fontaine Não são Gigantescas Igual Dos Aranara Acho que ninguém gostou De ser tão grande Tipo Aranara é legal Mas é tipo Mano É gigantesco O bagulho Pelo menos As world quests Do Fontaine É Bem mais de boinha É Era do evento Antigo Só quem é mais raiz Tem esse pet Do Do oceanid A gente foi Ler o livro E foi puxado Pra dentro Do livro É assim que acontece Quando você lê um livro Só a imaginação Vula Tão imersa Ato 3 Se ela não sonhar Mais com você Ué O Dioguinho Parece que tem alguém Alguém Acabou a missão O que é que eu não tem Não tem nada Tipo Baú Acho que não Acho que não Pelo que eu lembro Não Moça Moça Oi Pode alguém agostar Tá Gente de girassol Ó Oi Ela deve ter se lembrado De algo O nome dessa moça É Mary Ann O nome do oceanid É Anna E essa Mary Ann Que a gente conhece Se você for conectar Com a outra missão Lá dos É Das meluzines O robozinho Do cachorro lá Ele fala de uma Mary Ann Também O jeito que eles estão conectando Essas missões Eu achei muito legal Acabou o recreio Bora pra aula Hora de comer Com toda certeza Lanchinho Apesar da sua aparência É muito bonita Eles são sem sabor Como água A gente já viu Na Vocês não estavam Eu tive que fazer Todas as streams sozinha Mas as As NPC assim De cabelo Dessa cor E olho Dessa cor No evento Lá Eram todas Oceanid Então Provavelmente Cuidado Cuidado Tem uma Tem uma Balde te seguindo Uma cabrinha Nossa Provavelmente Achei que ela falou Brasil Brasil Falando do jardim Bonitinho Cantando uma musiquinha Bonitinha Falando Do nada Um legador Girassóis nascendo Olha só Acho que aqui Tá um pouco além De incrível Mouro Reluzente Nem a flor Que eu uso No meu cabelo Não lembro Como que fica O diálogo No Com o Tabebito Homem Tabe não lembro Não Vai morrer Realmente Uma semente De Dandering Ah Eu vou Uma sementezinha De monstead Mano Onde que ela Guardou isso Prontinho Arrumei aqui Uma tapoquinha Olha Dioguinho Onde a gente Tá Ah Tem girassóis Estamos num campo De girassóis Ai Que legal Que bonitinho Eu acho Que eu Como Cabra Eu devia comer Os girassóis Aqui Come Come Eu não amata Você Pra quem Tá vendo Você sabia Que é comestível Sim Eu dou surto Porque eu amo Girassóis Ah O que O Da falou No chat É verdade Ela Quando você Vê assim Dá pra ver Que ela Ela é azulzinha Porque De água Ela é feita De água Ah mas Humanos Também são 80% Não Vai se ferrar Ela é 100% Se você jogar Um tang nela Ela muda de cor Se eu fizer isso Nela Ela congela Se jogar um tang Ela vira suco Vira Você pode beber Se você jogar Um concentrado De groselha Ela vira Uma groselha Jogar um concentrado De De maguari De fonta De fonta Nossa Quando era criança Era viciadão Em groselha É gostoso Cachorrinho Ah é Apareceu o cachorrinho Tá vendo É o mesmo cachorrinho De antes Bom garoto Mas aparentemente Não é o mesmo cachorro De antes Não pode ser Tanta atenção Nos detalhes Se a gente Colocar ela Num Uma forma de gel Ela vira Um cubinho Ela vira Gente Se tomate É fruta Foi o que imaginei Se tomate É fruta Não Não pode Botar na salada De fruta Não Não é isso Credo Mano Molho Na verdade É suco Não Você bota sal No seu suco Você bota Manjericão No seu suco Eu boto sal No meu suco Pra ele virar Hidrolito De água E sal E suco Que é a E toragem da vida A Ana, ela começa a relembrar algumas coisinhas, assim. Nossa, eu lembro que minha falecida vovózinha, ela tomava suco de tomate, eu ficava tipo, uuuh, credo. Pior que tem gente que gosta pra caramba, assim, mas eu fico tipo, uuuh. Que horror. Sai daqui com esse suco de tomate. E mais presentinho pra gente. É, vai. Ela vai vim te assombrar. Olha, tomate tem antioxidante pra caramba. Ó, quer dizer que as coisas que eu lembrei antes do anticaminho foram só coisas que já aconteceram antes, eu sou apenas uma personagem de uma história. Não, apenas uma personagem. Se consegue pensar sobre isso, quer dizer que suas memórias são suas. Mas quem é você, Ana? Sou Ana, preciso resgatar a brisa da Lilize. O tempo acabou. Gostei muito tempo indo junto, mas você tá na hora de ir embora. Vocês já sabiam que era ficção porque tinha que falar em voz alta. Pelo menos pensei um pouco nos sentimentos dela. Eita! E ela expulsou a gente. Nani! Gente, o que aconteceu? Você acabou de falar exatamente porque a Paiun disse. Bobo, babo, babo, babo. Ela viu a história sobre a princesa e aí ela sonhou que era uma Oceanid. Tem uma teoria, não precisa ser confirmada, mas de que a Mariana era uma pessoa que existia de verdade. E aí... Ela... As memórias dela acabaram indo pra Oceanid, né? Porque talvez ela tenha sido afetada pela água lá que derrete o polvo, não sei. Você viu... Eita! Ai meu Deus, ai meu Deus. Você viu a água caindo ali? Você viu que se a gente ficar dentro daquele chafarizinho lá... Se você baixar todos os volumes e deixar só as vozes, você consegue ouvir a Furina chorando? Sim, mas eu não consegui ouvir porque eu acho que tem que ser num momento específico entre um alto e outro e eu não consegui ver. E ela fala alguma coisa, eu não lembro a frase que ela falou. Ah, eu estou tão sozinha. É... É um easter egg pra vocês aí. Ela fala... Ah, eu não sou a deusa. Ai... Como eu queria ser igual ao Mobilete. Eu ia falar que... Eu queria rodar pro Wesley só pra ter o... O cara do Djojo falando... Ora 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 ora... No meu ouvido assim. Você... Tem que parar... De ficar rodando pra um... Você tá indo contra os nossos conceitos. Mas o Wesley é o meu homem. Ai meu Deus... A zoeira não... Eu não sei se eu vou... Ainda não tenho certeza se eu vou rolar pra ele. Até porque tem a Furin. A Furica depois. Eu vou ter que te mandar o Ryus lá do Padrim de novo, hein? Que isso, Padrim. Ah, vou te mandar. Daqui a pouco eu te mando. Olha, eu tô vendo um negócio de musiquinha ali atrás. Ah, nos memórios contém um lugar conhecido como a Ordem da Cruz de Narcissus. Que é algo que... Existe de verdade, assim. Existiu em Fontaine vários anos atrás. Novo. Ae! É isso! Auto 3 foi completo. Onde? Ae! Atrás do baú. Ah, aqui. Claro que eu não ia ver, hein? É isso da missão de história. Tem algumas coisinhas mais de exploração pra passar nessa área. Acabou. Onde? 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 A gente sai aqui no Bacon Mall, alerta hoje. Mas é... Vou voltar aqui. Terminamos! Mas tem uma coisa aqui que eu... Quero mostrar. Me libera depois. Se você fizer as duas missões da 4.0... Me deixa falar com a Carterini primeiro. Ignora essa frase aqui que ela tá estressada. Nossa, ainda bem que eles fizeram isso aí E você não começa sozinho A missão sem você querer É isso a gente faz na próxima stream É porque é tipo horrível, quando você vai falar com a Katerine De boinha assim, aí começa uma missão Gigantesca Não, não, não quero fazer agora não Ainda bem que eles botaram opção pra isso E que demorou um pouco Pra fazer isso, mas pelo menos Antes tarde do que nunca Tem esse lugar do livro aqui, né Tanto tempo a gente tá de stream Uma hora e meia Vou enrolar, vou fazer mais uma meia horinha De outras coisinhas de exploração Mais umas três horas aí Olha que a meia hora Do Daniel Vou te falar, hein O Daniel tem me estressado ultimamente Meia hora? Dá pra segurar meu xixizinho aqui Não, não, meia hora Tipo, não, eu tenho outras coisas pra fazer Eu queria cagar Mas tudo bem, dá pra segurar Quanto tempo, Daniel? Ah, meia hora Aí, tipo, teve um dia desse Que já tinha passado uma hora e meia E não tinha acabado, Daniel Ah, eu fiz essa missão do guarda das ruínas Foi o que a gente fez antes Isso aí eu não fiz ainda não Então, aí depois que você Que você faz as duas missões Tanto das Melusines Quanto da Da Anne Você volta aqui Primeiro a Anne tem umas falas Assim, porque aqui é pra ser a A Ordem da Cruz de Narcisas Aqui é o lugar central deles mesmo E... Paimon é uma comedora poderosa Tem um cabelo poderosamente branco Dá apelido de poderosos Você é mesmo impressionante, Paimon Afinal Paimon é uma comedora poderosa Você conseguiu animar a Anne Sempre suspeitei que a Paimon era uma sabedinha E aí tem um bom salário da Anne Normalmente é do... É do Shard É Ou é do... Talvez estão falando aí do Novelet Agora vai ser o Venti Depois da interação que os dois tiveram juntos Tem aqui Maryanne também, uma Oceanid E Anne foi criada de Maryanne, olha aí Interação entre Venti e Zunli e 10 de 10 Sabe? Só que eles ficam... Se cutucando assim Tipo, oh Que poderoso engraçado que você tem Nossa, muito bom Caramba Quando eu ria muito Eu ria muito E o pior é que eles colocavam umas caras neles Caramba Caramba Sua visão parece tão... Parece tão falsa sua visão Porque... Como que você tem pornô? Nossa, interessante que o dragão de Tessa lá faz isso E você também faz Aí o outro fala Hum... Eu já vi pornô da Rutal comendo Zunli Que comentário é esse? Ok, acho que acabou a estrutura aqui Bom, faz sentido Porque a Rutal é a chefe do Zunli É ela que manda no Zunli, então Hum... E aí só por isso ela pode fazer essa safadeza com ele Lógico Ela é dona dele Hum... Entendi Entendi O chefe é o dono dos funcionários Você não sabia dessa? Opa, isso Muito bom Você não sabia não? Tem gente que acha mesmo, hein? Ah, não, mas o Doug acha isso Só ele já tem uns 500 lá O negócio lá de roupa dele lá Lógico, você acha o que? Você acha que eu sou besta, hein? Tem umas explicaçõezinhas Essa coisinha tá meio perdida na vida Mas se você vier aqui Aí que mistura as coisas Olha o cachorro da outra missão, tá vendo? Ah... É o Seymour Quando eu vejo o nome Seymour Só me lembra o personagem do Simpsons Só isso que me lembra E ele fala que a mestre dele Se chamava Mary Ann também E aí que a gente, tipo Hum... De novo sobre A Ordem da Cruz de Narcisas Personagem Mary Ann confirmada Ele tá tentando buscar memórias Sobre ela, mas não tá conseguindo achar Faz muito tempo Sobre a Ordem da Cruz Eu tava indo Capturar uns fugitivos E foi até Elinus E aí encontrou o Jacob Lembra o Jacob? É aquele cara que se transformou Num cara da Ordem do Abismo Que não é da Ordem do Abismo Poder elétrico lá da... Hum, sei Ele tava tentando reviver o dragão Sobre seus últimos registros Uma batalha aconteceu com os membros da Ordem Elinus E aí eles tavam tentando deter o tal do Jacob Do Jacobzinho E aí alguma coisa Mary Ann, Mary Ann, né? Ele tava tentando fazer algo ruim dentro de Elinus E Mary Ann e o Simmer tava tentando impedir Ele tava tentando provavelmente reviver o dragão De novo Naquela... Lá no passado Só que aí aconteceu o desastre Deve ter acontecido com o desastre Que implodiu lá E aí surgiu as Melozinhas As Melozinhas A gente colocaram aquelas duas gotas hidrolovas em Leeu E perto de onde o Oceanid fica Eu ouvi dizer, mas eu não fui lá E... Ah, e agora os dois estão interagindo um com o outro Ainda com o Simmer É crossover Porque falavam que os Oceanid lá de Leeu E falavam Ah, tá vindo umas assassinas pra matar a gente E tipo, eita E aí chegou Já vi pornô da Lumine macetando o Zonri O que se tornou essa... Esse chat E aí que a gente conecta Tipo, uma fala de uma Mary Ann Outra fala de uma Mary Ann Será que é a mesma pessoa? Não pode fazer essas coisas com o idoso não, viu? Tá errado isso aí Vamos dar uma pequena pausa, por favor E se eu te dissesse que numa das próximas streams? A gente vai macetar o zumbi Não A gente vai voltar aqui Bagulho fica sinistro Eu não sei porque ainda não fui nesse lugar Não sabia que tinha isso Tem outro lugar aqui, aproveitando Que eu queria mostrar Acho que é pra cá Agora é muito claro As pessoas estão meio sedentas pelo Zonri no chat Ah, mas é o normal, né? Porque você não tá muito presente nos streams de Genshin Mas pra mim eu tô acostumado já É, eu já Oh Puka É a Puka Puka, você tá diferente Puka Cadê aquele seu amiguinho ninja lá? E só roupinha vermelha Cadê? Deixa o amuleto da Puka É, aquele pilarzão do zumbi Que isso, gente Ainda bem que no YouTube não vai ter os comentários Mas já que não tem, eu falo aqui Só falou da Puka da Lumine, que isso Infelizmente não Olha o Daniel Ah, lá vem Tô com medo Tá a Luka, né? Tá de conta Tá a Luka na sua frente Resposta é sim Se ela Aparecesse Com sim, taralho Ah, claro, né? Que isso Ela fala Você topa Claro que sim Nossa Tô topado, né? Tuca, 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 tuca Vamos lá Tchau, as balas é esquisito, hein? Ah, z... Tô com medo, né? Tô com medo 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 Eu não sei, porque eu tô matando esse bicho, mas... Só matando a vida é selvagem, hein? Tô com medo Tô com medo Bele gosto, né? BELO GOSTO De você Essas pedras aí eu achei meio fraco também, né? Não que eu quisesse um bicho chatão de vencer também, né? Eu prefiro que seja fraquinho mesmo Essas pedras me assustaram no abismo uma vez Que elas me mataram Esse foi no abismo Falando o Zonli, o Zonli destrói esses bichos A Verenata Pô, eu não era pra falar com ela Dari Então por que falou, hein Porque eu achei que era parte da missão Vocês sabem, né, tem exclamação azul Eu falo, não importa se tá no meio Da missão da história Ah, é a missão da poção Essa missão é engraçada Porque ela faz a gente beber umas poções E aí a gente começa a ver umas coisas diferentes Tem uma missão aqui que eu tô tentando achar Ah tá, essa missão não era Que eu tava querendo achar Infelizmente Eu vou deixar ela quase pronta Aí amanhã eu faço essa missão E conta como eu mudei ali Melhor coisa Era por aqui Que eu queria ir Eu tenho alguma areazinha Um teleportezinho Por aca Acho que é isso aqui Ah, que tem essa Voop Essa protuberância E Olha o coração do dragão Que bonitinho Essa aqui É a canotila Camomila Eu tô procurando Você vai ver Qual a missão Essa daqui Você sabia que as pessoas da Islândia Não tem sobrenome? Isso eu não sabia Também não Tô ouvindo um negócio agora Tem essa região Que eu queria ver aqui É por causa desse livrinho E mais uma vez Tem coisinhas É uma missão menor Mas ainda assim Dá pra fazer um pouquinho aqui Se você interage com esse livro Tem umas coisas interessantes nele A gente vê esse livro muito louco A gente tem que encontrar Algumas páginas primeiro Tanto de missão Sabe o que tá diminuindo? Gatineu Falei que é um gatineu E o cachorrineu Cadê? O que que tá diminuindo O número de missões? Quer dizer, agora não Porque eu Acabei de pegar mais três missões Mas eu tô fazendo Como essas missões contam como daily agora Eu tô fazendo de vez em quando Umas delas pra Pra avançar Pra contar como daily E como Como primogênuas Eu não sei onde que é essa Se não me engano é pra baixo Não lembro Oh, é pra cima Tá indo mais longe agora Subia não A versão 4.2 Acho que a gente vai explorar Olha a pirâmide ali Vai explorar aquela torre ali Vai ser uma área bem menorzinha No 4.2 Vai ser tipo só o cantinho ali Vai ser tipo É, vai ser o cantinho ali Assim pra cá Provavelmente já vai ser Penúltima área de fontaine Depende da porcentagem Depende da porcentagem Teoricamente Meio que seria o último Mas não sei se vai ter mais Não por causa do porcentagem de exploração É, talvez tenha mais A porcentagem de exploração Máxima atual É, eu vi o povo comentando É, oitenta porcento Não, oitenta não Sessenta É, oitenta porcentagem de exploração É, oitenta porcentagem de exploração Eu não sei onde entra Eu não sei onde entra lá disso Eu lembro que eu sofri um pouco Mas eu não lembro direito Onde que era Vou olhar outra Ah, essa aqui é legal O motivo de eu estar usando a sucrose é pra isso A sucrose É muito bom Fazer Junta os beijos A sucrose Por 10 Surnear Sua Tem que meio que proteger os três cristais dos bichos, mas... Assim eles nem tem chance de atacar direito. Vem! Tesourão. Bom, pegamos uma das páginas. Página misteriosa de um livro, três. Legal, faltam quinhentos e cento e sete. Falta só uma. É, mas eu não vejo a entrada dessa jossa. Pra cima. Fazer minha cabrinha escalar as montanhas. Que nem uma boa cabra deve fazer. Você podia usar aqui, né? Não. Faz. Achou! Alá. Alá. Tá bom. Unsão no ca zei, vão, an sin mo, osa marra ki su. Kham. Kham. 63089. Sinkai no kago. Y A. Tem um diário Essas construções aqui É meio economia Meio muito assim Vamos voltar pra cá Sabe que a chance de eu fazer stream de LOL Não é zero De eu aleatoriamente Pegar um gi e fazer um stream de LOL Pronto Sempre imaginei que você era dessa laia Aí tem um negócio aqui Tem uns textinhos assim Fórmula mundial Sei lá o que Isso aqui, mano Pesquisa Cabala No Google É igualzinho É um negócio Método esotérico Do misticismo judaico É igualzinho a esse tipo De coisa que tem Criações Tem a ver com Como eles veem os elementos Dos espíritos e tal Coisas assim É, acho que full metal também tem É que eu não manjo Eu vou ver eventualmente full metal Tem umas coisas assim Provavelmente Eu tava tipo Vendo aí Tiraram da Netflix Aí não tem mais Quando você começa a meditar novamente As bordas das páginas ficam borradas E saltam como se fosse um livro 3D Tal da poluição da terra Causado pela besterinas Parece ter sido purificada e diluída Agora tem evidência Sentiu uma certa vontade nela Jacob Ó, de novo o Jacob Também sentiu Fala do Carne por homenagem tóxica O risco de Jacob retornou Além Além é o guilhotino Além guilhotino Se matrificou Quanto a Marianne Apenas a visão dela Me segue de Me enche de energia Algum livrinho aí De alguém que conhece Daquela época Que conhecia todo mundo Toda essa galerinha do Mó Aí tem essa outra página do livro Fala mais do Elinos Do Jacob Vou ficar lendo Porque eu acho Chavo ficar lendo isso em stream Não importa quantas vezes você calcula E os resultados são os mesmos Isso aí Não chore Fala de uma trupe dourada Que é o nome do Do conjunto de artefato novo Aqui Usaram forma de livro Chamar de livro da revelação Isso aqui meu É coisa Da bíblia Livro da revelação Da bliba E se você reparar É tipo Tem algumas coisas Que são bem Ligadas assim Com a bíblia Porque O ato 4 de Fontaine Se eu não me engano Tinha alguma coisa A ver nome Algum Blá 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 Da apocalipse E Apocalipse É exatamente o que É descrito No livro das revelações Da bíblia É O bicho pega E No meio da nossa leitura Primogema Te transportado Para um lugar mágico Um lugar de muito mistério Obrigado pelas Primogemas Tem uma Melozine correndo ali Ixi Esse lugar Dá pra voltar Se você perder Alguma Algum baú Por trás É só você Conversar com o livro De novo Dá pra voltar pra cá Não Não fique Com Receio De perder tudo Perder Primeira vez Você tem Não Inclusive Eu não peguei Tudo de uma vez Eu tive que voltar Aí Que isso Já Estão falando No chat O que é 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 A torre destruída Esse lugar é, tipo assim, totalmente em kanomi É muito em kanomi esse lugar É um lugar legal, mas que a gente não tem muito motivo pra voltar Em kanomi eu sinto que vai ser importante pro lore no futuro O livro mais importante de Genshin até agora veio de lá Antes do Sol e da Lua, é o livro que conta a história de criação do mundo de Genshin Inclusive falava dos dragões antes da gente tá explicitamente falando na história Sim Gente, pensa aqui né meu, que a gente já tá em outro mano Não é que um dia desse eu fui num shopping curso dos meus pais E nem chamou a gente hein Aí já tinha lugar com coisa de natal mano Nossa É, tamo na reta final aí do ano Falta um quarto do ano aí só Você já parou pra pensar Que já passamos da metade da história do Genshin Eu já, eu penso isso toda vez que E eu penso que Fontaine já tá perto de acabar Parece que foi ontem que o Douglas tá aqui em casa tirando a barriga da miséria É o que? É que você passou natal comigo, Genshin É Aí tirou a barriga da miséria Ó, catástrofe, destruição, apocalipse Ah Será que esse apocalipse que eles ficam falando Será que é a parte da É a coisa da Da profecia Da Da furina Que sim hein Nossa, aí faz sentido Aí a baleia A baleia é o Leviathan Leviathan que é outra Outro Bicho, criatura Que Que existe na bíblia E normalmente é uma forma de De um dragão, um aquático Ou coisa assim Mas no caso seria a baleia Que faz sentido também A baleia é um bicho aquático gigante Nossa, já sei o Lord inteiro de Fontaine Tudo isso Fontedo Não é que se eu for parar pra pensar, sei lá A gente tá na versão 4.1 Aí as versões 5.x seriam Natlan Versão 6.x seria Business Nias 7.x Caenria Ou Celeste é um dos dois Não lembro qual que era antes Acho que é Caenria Pachorrinho Talvez seja o cão da fenda Tem essa Tem essa coisa que eles ficam falando Tem mudou dar As melozines Enxergam o mundo De uma forma diferente Então talvez Seja isso Que ela enxergou Esse apocalipse Como um lugar cheio de flores Por algum motivo Deixa eu já Ó Uiii Aí ela fala Eu tava no lugar sereno e pacífico Com cheio de flores e árvores Encontramos outra página E aí tem várias páginas opcionais espalhadas por Essa primeira região de Fontaine Que você volta aqui no livro Você bota mais páginas nesse livro e E elas vão contando mais lore Assim Provavelmente tem alguma conquista se você pegar todas as páginas Ó Aqui eu já tenho algumas Uma espada Uma chave Círculo limite de quadrante Árvore fluente Aí Vou colocar outra aqui Aline fez um grande avanço Revolução de energia de Fontaine Esse cara é o Alain Guilhotini Que provavelmente fez alguma coisa relacionada Algumas pesquisas importantes Aqui tem um termo censurado Realização da transcendência humana através de Sempre que tá censurado assim Eu acho que alguma coisa relacionada do abismo Então Uma pegada meio maluca Cara Cara O negócio é que tem Um ex Um Sei lá como se chama isso Um pentagrama aí no chão E você é obrigado a Completar as páginas Eu nunca queria completar essas páginas da minha vida real assim Certeza eu ia invocar um demônio aí Ó Você acha que isso é amigável? Claro Tem um bichinho amigável aqui ó Cozinha fofinha Você acha que eu vou completar as páginas desse livro na vida real? Tá Tá tirando caquinha de nariz inclusive A cara da sucrose parece que ela vai matar a pessoa por trás Mas é isso que eu queria fazer hoje Eu não sei se eu peguei Eu ia atacar fogo também É capaz que nem fosse queimar no fogo isso aí De tão satânico deve ser esse negócio aí Não sei se eu já peguei todos os teleportes dessa Primeira área Peguei Olha só Olha En no País das Maravilhas É aí ó En no País das Maravilhas É tipo Alice no País das Maravilhas De novo referência Alice Eles referenciam bastante Alice Meu máximo na fonte Vamos ver como que tá a estátua e E... E o Coisa a gente encerra por hoje A estalta Aí semana que vem A gente faz mais uma de Genshin A gente faz mais uma de Genshin A gente faz uma de Star Rail Por causa da Jing Liu que eu vou rodar A gente talvez faça a última de Pizza Tower Pizza Tower Pizza Tower Pizza Tower Puxi Melhor jogo ultimamente do canal Sempre foi Eu acho legal que o negócio do abismo nessa conta tá tipo no andar 3 assim Nessa? Nessa não Na câmera 3 eu piso 10 Ah tá, piso 10 Ah ok Eu já fiz ó, 28 estrelas aqui Que é o contrário aí No meu aparece tipo Quando começa o novo né Aparece tipo 8 ou 3 assim A Topaz eu não interesso muito Mas eu quero a Gnaifem Eu gostei do design dela Tchurututu E olha só Ó, duas rodagens Duas rolagens Uma chavinha Solve pergaminho Eu vou até abrir aqui o negócio da chave Rolagem Rolagem Você quer eu faço rolagem antes de terminar esse trem Rolagem 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 no mobilete Mobilete Chave, chave E aí? Chave, chave E aí? Eu não tenho 100% nas coisas do deserto Eu tenho 100% alguns da floresta Na minha conta eu não tenho no reino de Farcate E na floresta eu tenho 1 ou 2 áreas que eu não tenho Quem não acha vã eu acho Venha de 61 A única área que está 100% é essa aqui Inazuma está bem perto também Inazuma eu acho que eu fiz 100% em todas Inazuma é mais fácil de fazer Tirando Enkanomia Enkanomia, por incrível que parece, não é difícil Eu fiz, né? Mas eu não, tá Próxima missão de Genshin A gente tem 2 missões Uma que é dentro da Fortaleza Meroped O vídeo não é tão emocionante porque Não tem exploração de áreas novas Uhu, vamos voltar lá pra dentro E a outra que é essa mais interessantezinha Que é do laboratório Explodiu e aí tem a exploração dessa áreazinha que é legal Eu tava fazendo essa aí hoje Os cubos de gelo Cubo de gelo não, de água Tá, vamo fazer as rolagens Rolagem, rolagem Ignora, ignora isso aqui Isso aqui Tá muito bonito Lá vem outra Kiki A gente veio uma Mona, né? Kiki Mamona assassina Mamona pra eu chorar que eu não vou ter como par ela Só porque eu não tenho mais negócio de água Porque... É o que mais... A gente upou muito personagem de água nesses dois... Nesse último ano aí Se fizer as contas Upou a Elan, upou a Nilou, upou a Kokomi Eu upei a Barbara também Tipo, acabou os negócio de água, é o infinito A lança de Jade já pegou É isso, acabou Um grande nada E não vai rodar no Nuve LED, né? É, vem um grande nada Ó, tem umas rolagens, diga A gente não tem o suficiente pra pegar as rolagens Não temos Capaz Vou pegar essa Amber aqui, hein? Eu peguei essa Amber na minha conta Eu também Vou botar ela no C6 Só porque tava sobrando Porque senão... Vocês são bem respostáveis 43 É, tem 43 aqui Dá pra pegar 43 isso aí Tem 134 aqui É, eu acho que a... A Furina tá garantida É, eu acho que a Furina a gente consegue, né? Mesmo se tiver maior azar assim, acho que a gente consegue Ainda tem mais... Mais rolagem que eu vou pegar, eventualmente É garantido praticamente Não, é garantido porque normalmente é 150 De 150 a 160, então a gente já tem Mas se vier algum outro personagem Ah, mesmo assim Mesmo assim É... 160... Contando se vier outro personagem Se não vier... Se não vier... Se perdeu 50% É 75, 80 Agora eu... Tô... 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 Tô ferrado com a Furina É... Então... Próximo stream Amanhã eu não vou fazer stream Vou descansar O povo voltou a... Renasceu o League of Legends aí Eu vou jogar um pouquinho Infelizmente, mas... É isso, a vida A Kokomi como a peixe que ela é E aí... Semana que vem a gente faz... Essas streams que eu falei Quarta-feira já reserva porque vai ser Star Rail Aí os outros dias eu não... Eu não sei Tecnicamente daria pra fazer terça Daria pra fazer quinta Daria pra fazer... Final de semana também Um desses dias aí A gente avisa no Twitter Não dá nada, vocês que fiquem espertos aí É, tem que ver 24 horas o nosso canal É moleza aí É... Então é isso, né? E... De Genshinha tem... Que eu comentei agora Tem duas streams de exploração Uma pra fazer cada uma das missões de mundo que tem Semana que vem eu ouvi dizer também que vai ter... Vai começar o evento da Rutal com o Vent lá Não faço a menor ideia como que vai ser Acho que eles vão fazer um rap, não sei Acho que eles vão fazer um rap, não sei É isso que me falaram Vão fazer um rap cantado aí E aí... Segunda metade que lança daqui a duas semanas e meia Tem a missão do Wesley Pra fazer que eles vão... Eita... Eu entrei numa missão sem querer Que é engraçado... Essa missão é engraçada Porque tem esse Sony aí Que ele... Totalmente não é o mafioso E a Paimon não entende que ele é mafioso Ah, não quero... Batalhar agora, adeus Quero acabar a stream Isso E aí nos vemos Esses dias aí Beleza? Beleza E aí galera A gente se vê aí Quando a gente quiser Se vocês fizerem um pix Gigante pra nós A gente... Pode pensar aí Eu tava com vontade de pegar uns jogos de Halloween em Em outubro É então Aproveitar que PizzaTour vai acabar já já A gente tinha que marcar de no Halloween A gente jogar filme de terror a noitão Passar a noite aí Passar a noite aí Jogando filme... Ai... Não... Passar... Jogando... É... Jogo de terror Fazer live É isso que eu acho Só que vocês são todos um camelão É verdade E eu tenho uma surpresa para vocês Eu não vou estar no final de semana do Halloween Por quê? Vai... Vai pra balada Eu vou viajar com meus amigos de verdade Eu sabia Pra... Eu não sei Não sei na verdade Eu não quer falar Eles vão me amarrer Eles vão me amarrer Eles vão me amarrer Me vendar mesmo Douglas... Isso não tá legal No Halloween Você vai viajar Nem sabe pra onde Amarrado Amordaçado E vendado Vocês não vão acampar não, né? Porque filme de terror Já sabe como é, né? É... Quem morre... Quem morre é os carinha Que vai acampar sozinho Ficou engraçado Só tá a gente aqui Mas aí cê... Se cê morrer Cê compra primeiro o Mario Wonder Aí eu fico com ele E caso cê morra É... Já vai ter lançado A gente já... A gente já vai ter jogado Provavelmente Passa dia 20, eu acho Quer dizer, eu acho Que vai... A gente vai ter jogado Depende que dia chegar na minha casa Depende de que dia Vocês têm disponível, né? É né, Diogin? O quê? Tem que ver o dia que cê pode gravar Tem que ver o dia que cê pode gravar Ahn... Vou ver isso, amor Pera aí, deixa eu abrir aqui Então eu vou continuar a stream Não, não, eu vou ver aqui E aí depois a gente encerra Caralho, vai 3 horas aí É, Daniel é pouco Ahn... Cê lê Cê lê É a Zeri É a Zeri É E no final de semana 21 e 22 Lança o Mario Wonder Não sei se eu vou ter recebido já o jogo Mas... Tá aí Não, eu ainda não fiz a missão dos minérios Eu peguei alguns já Uma boa parte Não sei se é que missão é essa É, Paimon não é onça, ele é porque ela não é sábia Pai, eu moro numa porta Tadinha Só falta ela cê saber, exatamente Vou encerrar, a gente conversa depois Tá, não quer que eu vou ver aqui Eu tô com um pouco de medo do chat, vamos encerrar aí Só vamos encerrar Encerrou, 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 encerrou